Hey, olha aqui de novo, rapaziada, trazendo pra vocês mais um episódio de... The Bruxo 3, ela caçada selvagem. Hoje estamos aqui para pegar alguns equipamentos aí, né, meu irmão? Pois é, pois é, a gente vai começar agora a correr atrás de item legal. No caso, nesse começo de jogo aqui que a gente tá no pomar branco, o mais padrão é a gente correr atrás de espadas, beleza? Tipo, no caso, três espadinhas que são muito interessantes. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês a respeito dos equipamentos, tá? Você vai perceber que Geraldão carrega duas espadas, inclusive duas espadas longas nas costas, o que é o terror do Tiago Braga, né, mas enfim. A gente tem uma de aço e uma de prata. Basicamente, a de prata é contra monstros, beleza? A de aço é contra humanos normais. Você precisa das duas bem boladas pra você não ter dificuldade contra nada, entendeu? Pra começar, a gente vai atrás da dupla de espada da víbora. No caso, aqui na onde a gente pegou o primeiro local de poder do vídeo passado, vamos lá pro moinho, aproveitar pra tentar falecer a aparição que tem aqui. Lembrando que se você já pegou o local de poder, não adianta você pegar mais, você não vai ganhar um ponto a mais, tá? É só a intensidade do sinal que aumenta, tá? Não pense bobagem. Enfim, esse tipo de porta aqui, inclusive você pode até ver que ela contorna em vermelho, você consegue destruir usando arde, beleza? E aqui vai ter um espectro que a gente meio que quase cacetou, né, velho? Enfim, no corpo aqui, você vai encontrar umas espadas, né, mano? Nada demais. Alguns montantes. Vamos pegar todos esses itens aqui, porque pode ser útil, entendeu? E você vai encontrar uma carta de bruxo e desbloquear o diagrama de espada de prata da víbora, né? E também você vai desbloquear a missão caçada ao tesouro, tradição dos bruxos e equipamento da escola da víbora, que no caso são só as espadas, tá, rapaziada? A gente acabou de encontrar um diagrama da espada de prata aqui, que é pra gente craftar a espada de prata da víbora, e a gente pode correr atrás da espada de aço pela carta, né, que no caso ela tá aqui, beleza? Marca no mapa, é bem suave, é bem de boa. Você não tem muito o que fazer, entendeu? Vai tá pra ir aqui direto aqui do lado, onde é que tá a próxima espada. E aqui é um acampamento de bandidinhos. Beleza. Lembrando, rapaziada, os seres humanos são meio embaçados, entendeu? Principalmente os que atiram flechas. Acertem os olhos do filho da puta! Calma, mano. Era agressivo, né, mano? Caindo de lugar alto aí, levando dano, Geraldão. É só pra deixar mais difícil, né, mano? Lembra, toda vez que você estiver lutando contra humanos, foca nos arqueiros primeiro. Se tiver alguém de arco, mano, parry nos outros, né? Também tem isso. Errou. Cuidado com o maluco da alabarda, tá, rapaziada? Muita dano. Oh, não. Faleceu. Uh, é verdade, não dá pra dar parry nisso. Faleceu. Muito bem. Nada como um x1zinho de boa. Vamos lutear o corpo deles tudo. Pega todas as armas, tá, rapaziada? Pra você vender. Toda vez que você enfrentar inimigo humano, luteia todas as espadas, armas e vende tudo depois, tá? Em algum ferreiro aleatório aí do mapa. E aqui a gente vai procurar pelo item da escola da víbora, né, velho? Pelo diagrama e a chama. Com isso a gente completa a caçada ao tesouro. Beleza? Os diagramas. E agora, qual que é a ideia pra crafting? Por que que é bom você craftar espadas, rapaziada? Porque, digamos que suas armas e seus equipamentos quebram com o tempo. E aí você pode ou reparar eles, ou você pode criar um novo. Beleza? Eu não gosto de ficar reparando as espadinhas inicial. Até porque já que a gente pode usar a da víbora, vamos usar a da víbora. Lembrando que todo tipo de criação que vem da escola de bruxos é mais eficiente em combate no geral do que qualquer outra arma que você encontra no mesmo nível no mundo. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem a espada da víbora level 2 nenhuma outra arma que não seja de escola de bruxos nível 2 vai dar mais dano, entendeu? As armas de escola de bruxos são as mais fortes, no geral. Então, vamos aqui pra ver o que a gente precisa pra craftar isso aqui. Aí se você vir aqui no ferreiro tem ferreiro que faz só armadura, tá? Tem outros ferreiros que faz só arma. Tem os armeiros e tem os ferreiros. Eu não sei se esse aqui faz... Qual dos dois é esse daqui? Deixa eu ver aqui. É. Esse aqui é o que faz armas, beleza? Ele é o armeiro. Pra fazer a espada de prata da víbora a gente precisa de veneno, lingote de prata e uns couro aí. A espada de aço. A de aço dá pra fazer já, ó. A gente pode comprar os ingredientes com ele direto também. Esse pó de esmeralda aqui é caro, né, velho? E a barra de prata também. Então, como eu disse pra vocês tem as espadinhas aqui normal, rapaziada? As armaduras que não vão servir de nada? Não, eu tô reparando. Não é pra reparar. Desculpe, rapaziada. Mande tudo pra Disney. A ideia é farmar um dinheiro, beleza? Agora a gente precisa de recurso pra poder craftar as espadas. E a gente também pode correr atrás de uma outra espada que tem aqui. E a ideia pra você conseguir fazer isso é ir nesses pontos de interesse em formato de interrogação no mapa, beleza? Então a gente vai começar a dar uma limpada nesses lugares aqui, tá ligado? Essa vai ser a ideia. Então a gente vai passar pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Em todos esses lugares aqui, beleza? Então vamos começar a limpeza, meu parceiro. Lembrando, a maior parte dos pontos de interesse vão ter inimigos pra você enfrentar, tá, rapaziada? Normalmente uma galera um pouco forte. Porque a gente tem uns afogador, tá ligado? E a gente vai sempre abusando do Queen, né, mano? E o bom é que nisso você vai farmando um pouquinho de XP e item de monstro. Pode ser o último mais pra frente, entendeu? Aqui, beleza. Pó de pérola. Aí o diagrama de calça de caça. Estrela dançante. Coruja do mato. Jaquetão. Vem cá, cabalimundo. Cadê, cadê, cadê meu tesouro? Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Tudo que é ingrediente você pega, tá, rapaziada? Beleza, lutou tudo. Só ir pro próximo ponto. Eu recomendo ficar fazendo isso até você pegar uns recursos maneiros, entendeu? Porque você nunca vai encontrar nada muito OP, entendeu? Pra você enfrentar. São sempre inimigo normal, assim, de nível relativamente igual ao teu, tá ligado? E nessa primeira área é bom porque você vai farmando as coisas, entendeu? Ah, só, acabamos voltando pro acampamento de bandidinho que a gente acabou de pegar as espadas. Ah, o desertor aqui, ó. Procura o maluco da flecha. Olha, o maluco da flecha tá ali, ó. Aí vamos dando dash. Devagarzinho atrás dele, ó. Tomamos. Faleceu. Normalmente os arqueirozinhos eles têm uma vida minúscula, então é muito fácil, entendeu? Faleceu, meu parceiro. Ai! Vem, me dá meus itens e... Nhé, loot ruim. Pode acontecer do loot ser uma merda também, né, velho? A gente tem que levar isso em consideração. Sempre. Se for ninho de monstro, você desiste, rapaziada. Não tem o que fazer, velho. A gente não tem bomba ainda, entendeu? Normalmente esses daqui são tudo ninho de monstro, né, velho? O carpeado desce, mano. Tá de sacanagem, né, mano? Não pula meio metro de vão. Nossa, eu também trolei, né? Levando dano pra poder... Oi, bandidaiada. Oi, 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 oi. Onde você está? Uh! Faleceu. Nossa Senhora, Geraldão. Que maldade. Arranca as bolas dele. Aí, hein? Aí é difícil, hein, mano? As minhas bolas são grandes e azuis, meu parceiro. Aí, achamos o pó, viu? É capaz de se acabar encontrando, entendeu? Diagrama do punhal. Página rasgada do elixir de bruxa. E normalmente em acampamento de bandidinho você vai achar, entendeu? Então, que a gente consegue fazer tanto a espada de aço quanto a de prata da víbora de uma vez. E já fica feliz, tá ligado? Você pode tentar pegar a lâmina lunar também, rapaziada. Só que a lâmina lunar ela é de nível 7 ou 6, se eu não me engano. Então você não consegue usar ela. O que é meio triste no final das contas, né? Mas fazer o quê? La vida. Tesouro protegido, dessa vez por afogadores. Calma, senhor. Vou tentar meter um... Um ígne aqui só pra deixar eles mistunados. Eles mistunam fácil com fogo no começo, tá? Isso não vai ser uma coisa que vai funcionar no level mais alto, não, tá, rapaziada? Se você não upar o ígne, é capaz deles não sentirem. Beleza, carvão, virote. Elixir de Catacan. Elixir de Catacan é um dos melhores que a gente tem pra fazer, rapaziada. Já é uma vitória. E aqui tem mais coisa ainda. Óleo. Diagrama de Jaquetão de Skellig. Elixir de Súcubo, meu irmão. Meu Deus. Dois dos melhores Elixires pra gente craftar. O problema é que a gente não vai ter como fazer, entendeu? Aqui na aba de Craftian, a gente tem bombas, né? No caso, colmeia, que a gente precisa de salitre e cálcio. Inclusive, eu posso fazer uma dessas bombas aqui, né, velho? Porque isso aqui pode destruir ninho de monstro. A gente pode usar. Elixir de Catacan aumenta a chance de acerto crítico e de Súcubo aumenta o poder de ataque conforme o tempo passa na batalha. Tem as poção também, né? Durinha, mel branco e tudo mais. Isso aqui também é bom fazer. E tudo isso aqui você consegue fazer em Alquimista de uma maneira relativamente fácil até. Você não precisa se preocupar em ficar coletando planta, tá, rapaziada? Você pode comprar as plantas, os ingredientes de Alquimia e tudo. Inclusive, eu não sei qual dos dois é. Pergunte ao herbalista sobre casca. A gente pode falar com o herbalista aqui direto, ó. Falar com o herbalista aqui já. O herbalista já tem várias ervas aqui no... Estou procurando por cáscara. No fundo do rio, onde o canal é mais largo. Ela vai falar sobre os acolhadores, normal. Ela sabe onde tem cáscara, beleza? Não existem homens decentes no exército. Ih, rapaz. Deu, ó, tem... Tem algumas ervas para vender? Ó, rapaziada, toda vez que você... Toda vez que você for falar com o herbalista ou um Alquimista e você perguntar se tem erva para vender, entendeu? Você pode fazer o seguinte, entendeu? Você pode mudar para Alquimia e ver se ela vende os itens que você precisa para craftar certas coisas. E pode comprá-los. Olha só, eu posso comprar dois desses, dois desses. E beleza, eu craftei a bomba. Agora eu posso destruir ninho de monstro. Maravilha, viu só? Super suave. O mesmo... Oh, carai. O mesmo vale para poções, beleza? Você pode fazer isso. Pode pegar cinco quelidoni aqui com ela e tudo mais e fazer a poção de adorinha. Por exemplo, que dá... Ih, lá você. Dá uma famosa roubada aqui. Eu não vou ficar gastando... Eu gastei grande parte do dinheiro só para fazer a bomba, né, mano? Provavelmente eu não vou ter mais para forjar a espada, mas whatever. Dinheiro nunca é o problema, na verdade. O bom é que agora que a gente tem as bombas, a gente pode destruir ninho de monstro. Lembrando, toda vez que você crafta alguma coisa no jogo de Alquimia, você craftou, acabou. Você não precisa mais se preocupar com os itens no geral, entendeu? Você não precisa se craftar de novo. Você reestoca todos os seus... Toda a quantidade usando... Usando o álcool no seu inventário. Não precisa craftar o meia-muito em duas vezes. Calma, vai com calma. Perde. Vem cá. Sou safado. Deixe de ser safado. Salvamos a vilinha. Alguém pegou a minha bonita. Alguém pegou a minha bonita. Foda. Cara, é mal, né, mano? O bruxo. O bruxo Gerardo. Me mostre suas mercadorias e compre as minhas, meu parceiro. Beleza, 135. Vamos agora aproveitar, né, velho? A gente não tá fazendo a quest justamente por isso, tá, rapaziada? Porque a gente quer fazer as espadas primeiro. E pra isso a gente vai precisar de dinheiro e pra eu conseguir dinheiro, você sabe como é, né, velho? Ou a gente faz quest, ou a gente dá um jeito na marra mesmo. Cadê o dano de vossa senhoria? Não consegue. Não consegue, moeda. Não consegue, moeda. Espada, me dá todos os seus itens. Aproveitar pra salvar, né, mano? Pra não dar problema. Não tá sendo protegido por nada estranho. Ah, tem nuvem de gás, né, maior? Tesouro protegido do lobinho. Vamos aproveitar que a gente vai passar pra lá pra ver se a gente já consegue captar. Oi, a vingança contra o lobinho, velho. Vem cá, seu lobinho do carai. Olha o Igni. Vai explodir, hein? Ha! Vá, rapá. Me respeita, lobinho. Pode rubir? Pode, diamante. Beleza. Vamos ver se você já consegue criar algo pra mim? Aí, já dá pra fazer a espada de aço da víbora, rapaziada. Será que a gente tá level 1? Não dá pra usar ela ainda, mas já dá pra fazer. Ela custa 56 pra forjar. É baratinho, entendeu? Beleza. Agora a gente só precisa conseguir ingrediente pra espada de prata, né? Que falta mais um pó, que a gente não tem dinheiro pra comprar, e prata. Mas a gente já tem a nossa espada da víbora, que ela já tem 31 de danar a mais, entendeu? É bastante. Pô, nenhum level ainda, né, velho? Ah, uma coisa. Level em The Witcher é meio complicado, tá, rapaziada? Muito bem. Vamos continuar a nossa caçada ao grifo, então, né, velho? Depois, eu vou dar uma explorada nesses lugares aqui e pegar todos os pontos, beleza? Pra ver se a gente vai conseguir. Calma, minha senhora. Fica de boa. Pegar uma cascarinha aqui, né, mano? Por que não? Eu vou pegar até mais, porque isso aqui é útil pra fazer várias paradinhas, tá ligado? Geraldão, coletador de erva. Procure pelo ninho do grifo. A gente já passou pelo ninho do grifo, né, by the way? Tava em cima de uma montanhazinha, mas eu acho que a gente vai ter que procurar do mesmo jeito, não? Tá, já tá liberado já. Tá bom, vambora. Bora, carpiado. Isso aqui faz parte de um contrato, tá, rapaziada? Inclusive, a gente pode fazer isso aqui pra ganhar XP, né, mano? Ah, inclusive, rapaziada, o bestiário, tá? Vou falar pra vocês. Isso aqui é essencial pra você saber as fraquezas dos monstros ali embaixo. E muito bem, vamos lá. Vamos descobrir o que aconteceu com a aparição de urna, então. Normalmente, você faz o quê? Você usa o sentido de bruxo e procura, beleza? Qualquer final em vermelho serve. Aqui, ó. Mãos pequenas de mulher. Alguém arrastou ela, estava ferida, lutou pela sua vida. Nenhum corpo à vista, mas deve haver rastros ainda. Se as condições forem adequadas, manchas de sangue podem permanecer visíveis por décadas. Geraldão é o verdadeiro Sherlock Holmes, tá, rapaziada? Ele enxerga as paradas que os outros não enxergam. Ó, de ametista. Se fosse de esmeralda, estava feito, hein? Trás da casa tem coisa, não? Sinais de queimadura. A aparição de urna fez isso. Sempre vasculha os baús, tá, rapaziada? Pode ser que tenha coisa boa dentro. Alcorreste, ó. Bonzão. Alcorreste é o que você gasta pra reestocar seus itens depois que você gasta. Aí o Geraldão olha no poço. Beleza. Basicamente, a gente tem que procurar o bracelete no poço, né? O Geraldão já manjou toda a história do bagulho. As quests, assim, de monstros são pica assim mesmo, rapaziada. A gente vai correndo atrás dos palpites do Geraldão, entendeu? Ele vai meio que falando o que aconteceu, vai analisando as coisas e a gente vai meio que se guiando por isso pra descobrir como enfrentar o monstro e vencer ele, entendeu? Ou até encontrar ele. Às vezes você só precisa encontrar ou atrair o monstro. No caso aqui, como a aparição de urna é um espectro, eu preciso usar, né, os itens pra queimar junto com os restos, né, com o esqueleto pra poder invocar o bicho e lutar contra ele. Vamos, Gerardo, acelera isso aí, velho. Você tá muito lerdo, velho. Beleza, vamos fazer o contrato aqui, né, velho. Preciso me preparar para esta luta. Preparar um óleo contra aparições, beber algumas poções. Mas não é óleo contra aparição e beber poção, ô Geraldão. Tu não é o bicho? Tu não é o brabo? Tu é o brabo e tu luta contra o bicho sem nada, mano. Não tem como você bater na aparição. Pelo menos nessa daqui, sem usar. Irdem, beleza. Você vai levar hit no damage? Uh, não deu. Solada. Mané, bebê poção. Uh, pó de esmeralda aí, ó. Ó, e o troféu. Que bom que você sabe, hein, Geraldão. Vambora, mano. Já conseguimos o pó de esmeralda que a gente precisa. Vamos só falar com o cara pra pegar a recompensa. Aí daqui a pouco só falta a gente finalizar com o grifo e fazer as espadinhas da víbora. A última espada, né, no caso. Paga aqui, padrão. 40 pontinhos de experiência. 20 coroas. Que tristeza, né, mano? 20 moedas. Deu nem pra pegar o XP pra opar de level, né, mano? É a vida. Vamos punindo o grifalo que esse cavalo não desce barranco de meio metro, velho. Aí a gente tem que examinar, né, mano? Cortes profundos por todo o corpo. Nenhuma gota de sangue no bico ou nas garras não se defendeu. Atacou ela enquanto dormia. A ponta do bico está gastra. Camadas de pelos cinzas. 10, 12 anos de idade. Grifos formam casais pro resto da vida quando são jovens. O macho deve ter a mesma idade. Maria, mataram a fêmea do grifo e agora o grifo quer a vingança, tá ligado? É a vida. Explica por que o macho que eu enfrentei era tão agressivo. Bom, agora a gente pode usar pelo menos a espada de aço, né, mano? Começamos bem já. Lembrando, a espada da víbora, ela tem um slot, beleza? Pra você colocar de glifo. E você também tem 15% de chance de envenenar o alvo atacando. Muito útil, beleza? Além do dano ser bom. Pra começo, né, de jogo. Beleza, agora é só falar com o tio Vesemir, né, velho? Aceitei o contrato pelo grifo. E a gente pode fazer as bombas, né, cara? A gente pode... não é pra fazer as bombas, né? O que a gente quer fazer aqui é a trovoada, rapaziada. É a poção mais braba do jogo, entendeu? Tipo, é uma das mais legais. Porque ela aumenta seu dano por um tempo. Ela simplesmente faz isso. Você causa mais dano. Colocar ela aqui, nesse slot. Tá bom, para de me dar tutorial, jogo. Eu já sei jogar isso aqui, mano. A trovoada, ela só simplesmente aumenta teu dano, tá, rapaziada? É uma das poções mais úteis pra você tomar, assim. Caso você queira só finalizar os inimigos. E a versão melhorada dela pode te dar até mais 50% de dano. Então, tipo, é bom, entendeu? E como a gente vai enfrentar o grifo. A gente vai ter que encontrar o Vesemir e enfrentar o grifo, né? Vamos já finalizar isso agora, né, mano? Se a gente conseguir, quem sabe a gente já consegue a prata necessária pra poder craftar a espada, né, velho? Mas meditar, Gabriel. Pois é, que tá ficando de noite. Eu quero ter regen pra lutar contra o grifo, tá ligado? Então, tem que lutar contra ele de dia. Beleza? E a gente tem um segundo slot de skill também. Então, qual que vai... O que a gente vai pegar? Eu até usaria o Queen, mas como a gente tem 6 pontos pra usar... Padrão, que é a memória muscular pra dar dano a mais no ataque normal, beleza? Não se preocupe em gastar pontos. Você pode dar respec mais pra frente, entendeu? Então, você não precisa se preocupar com isso. E também, colocar o mutagênico, que a gente pode, né, velho? Se a gente só tem verde, infelizmente, vai ganhar nada. Para de me datorear o jogo. Obrigado. Simplesmente... Agora venha. Então, não me... Beleza. O Vesemir te dá uma besta, tá, rapaziada? Pra você lutar contra o grifo. Detalhe aqui. Você pode usar a Ard pra derrubar o grifo, tá, rapaziada? Vamos usar a trovoada pra dar mais dano? Ganha? Ganha? Derrubado, viu? Você consegue usar a besta. Não precisa necessariamente usar a Ard. Mas a Ard é mais fácil, entendeu? Deu de acertar. Esse grifo tá querendo muito me matar, velho. Não! Ah, tomei. Devagar. Venha. Ai, caciu. Boa. Corre não, meu parceiro. O Vesemir já foi mais esperto que a gente, ó. Pegou um cavalo. Ele é esperto. Boa. Vamos. Não. Boa. Boa. Nossa, eu bloqueei ele no final. Solado. Solado por dois, né, no caso. Valeu, Vesemir. Jogou muito. Na verdade, antes da gente finalizar, vamos ver se a gente consegue montar o nosso setupzinho de espadas, né, mano? Por que não? Se a gente tivesse a espada de prata da víbora, essa batalha ia ser muito mais fácil, velho. A gente teve dificuldade justamente porque, né, a gente é imbecil, idiota, né, mano? Beleza. Falar aqui com o Ferreirinho só pra desbloquear ele, tá, rapaziada? Basicamente, tacar o fogo na casa dele, a gente tem que descobrir quem é, beleza? Só seguindo as pegadas. O cara correu com uma pra água e foi atacado por afogadores. Ai, eu vou morrer pro sufogador, velho? E aí, mano? Que ferida feia. Tacou fogo, hein? Não vou falar com um não humano. São todos filhos da puta e os anões são os piores. Racista! Ai, conheci a sua mãe por anos. Nunca cobrei uma moeda a ela. É assim que me paga? Ih, rapaz, casos de família. Era importante para as tropas. Destruí-la foi sabotagem. Não precisa de um julgamento aqui. Só de uma árvore. N.A. Foi uma punição pesada, não? Beleza, obrigado pelo dinheiro aí, meu parceiro. E basicamente, se eu não me engano, ele vira um ferreiro. Me mostre suas mercadorias. Deixa eu só ver se dá pra gente fazer de alguma maneira. Prata, a gente precisa de minério, a gente não tem. Pro minério, nós precisamos de pó. Ele tem pó, mas aí não vai compensar, né? A gente não tem dinheiro suficiente pra pegar dois, isso aqui. A gente precisaria de quatro. Depois mais cinco. Vai dar mais de cinco. Não vai dar pra fazer, tá ligado? Infelizmente, a gente vai ter que deixar a espada de prata da víbora depois. Vamos ter que correr atrás dos ninhos de monstro e do resto dos pontos aqui. Então, rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, dá like, compartilha e se inscreve no canal. No próximo episódio, eu já vou voltar depois de ter limpado o pó mar branco inteiro. E a gente vai entregar a cabeça do grifo. Se gostou, dá like, compartilha e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, falou e fui!